Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, trazendo para vocês aí um vídeo diferente, tá? Hoje aqui a gente vai falar de alguns cavalos aqui, que na minha opinião é um dos cavalos mais bonitos do jogo, tá? Tem alguns aqui, eu vou mostrar alguns que eu acho, tá? Talvez você discorde disso. Mas deixe sua opinião aí nos comentários aí, se tem algum outro cavalo que você acha bonito e não viu aqui. Deixa nos comentários aí o nome dele para a galera saber e tentar buscar ele, tá? Vamos começar aqui com o primeiro, galera. A gente está aqui com o Party Horse, né? Party Horse americano. A pelagem dele é branco, Splash. O gênero é macho, escolhi macho, né? Boludo. E galera, se você gosta de cavalo, já vai deixando o like, se possível se inscreva, tá? É só você pegar o nome dele aí e depois vir aqui no estábulo e comprar ele. Beleza, galera? Então a gente vai começar com esse daqui, cara. Na minha opinião, é uma pelagem totalmente, né? Diferente de tudo que eu já vi, tá? Já já eu vou sair ali fora para dar um rolezinho com ele. Eu estou mostrando aqui porque ele está sem a cela, então dá para a gente aproveitar bastante aí o porte dele, né? A pelagem dele, porque a cela, querendo ou não, a cela cobra um pouco aí da pelagem dele. Eu tentei ir sem cela, não consegui, cara. Tornar ativo ali não dá. E eu vou mostrar alguns aqui e esse é o primeiro, tá? Então, vamos colocar uma cela aqui para a gente poder dar um rolê com ele, para a gente ver aí ele caminhando aí, tá, galera? Então, esse é o primeiro cavalo aí. Eu vou mostrar alguns aqui, cara. E assim, hoje a gente não vai falar de velocidade, a gente não vai falar de medo, a gente não vai falar de coragem, você entendeu? Hoje aqui a gente vai falar de aparência, tá? Os cavalos aí mais bonitos do Red Dead Online, eu acho, na minha opinião, beleza? Cara, é um cavalo... Diga de passagem, bonito, tá? Então, vamos aqui dar uma volta olímpica com ele aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu queria... Eu queria poder conduzir ele sem a cela, para vocês verem aí a pelagem dele em si, né? Vamos achar uma câmera boa aqui. Mas, cara, desde já, se você gostou do cavalo, eu deixei ali as especificações dele, o nome dele, tá? Cara, na minha opinião aí, é um dos cavalos mais bonitos do jogo. E esse aí foi apenas o primeiro, hein? Então, fique ligado aí que tem mais aí, mais cavalos aí tops aí, cavalos bonitos. Uma pena que não dá para andar com ele sem a cela, velho. Senão, ia ficar muito mais top o nosso vídeo aí. Mas, você já curtiu aí o primeiro cavalo aí. Vamos para o próximo agora, beleza? E esse é o nosso próximo cavalo aí, tá? A gente está falando aqui do Apalooza, a raça dele, Apalooza, pelagem, leopardo, pintado, gênero macho. Escolhi macho, tá, galera? Meu, é um cavalo excepcional. Olha esse pelo, olha essa pelagem, cara. Você já viu algo assim? Você já viu alguém na sessão com um cavalo desse, cara? Eu já, tá? Mas é raro, tá? O que eu estou mostrando aqui, para mim, na minha opinião, são raridades que eu vejo na sessão. Se você também acha esses cavalos raros de ver na sessão com algum player, deixa like. Olha isso, cara. Uma pelagem, cara. É simplesmente excepcional. Boludo também, tá? Então, esse aí é o nosso leopardo aí, a raça Apalooza. Para quem quer comprar ele, o tipo dele é trabalho ali. Beleza, galera? Olha que coisa mais bonita, mano. Santo Deus. Isso aqui é magnífico. Então, bora para o próximo aí. O nosso próximo cavalo, eu estou falando aqui do Oveiro, tá? Outro cavalo também muito bonito. Uma pelagem aí diferenciada, branco e marrom. Um marrom mais claro, né? A gente está acostumado muito a ver aquele do Monshine. Aquele marrom mais forte, mais escuro. Esse daqui é um marrom mais claro. Também é um cavalo excepcional aí. Uma pelagem muito bonita, tá? O tipo também, trabalho, a raça Piting Horse, americano, pelagem Oveiro, gênero macho, né? Então, galera, mais um animal aí excepcional. Uma coisa muito bonita também, diferenciada. Esse aqui são cavalos que você raramente vê pelo jogo aí, como eu havia dito já. Um cavalo muito bonito. Se você quiser comprar ele também, é só vir no estábulo aí mais próximo de onde você esteja. E alguns, lembrando, alguns desses que eu passei, galera, só é possível comprar com ouro, tá? Então, se você realmente curte aí um cavalo bonito, um cavalo diferenciado, você vai ter que pôr a mão no bolso e sacar algumas barrinhas aí. Beleza? Então, bora para o próximo. Estamos aqui com o próximo, cara. E também, na minha opinião, vou te falar uma pelagem aí, cara, totalmente diferenciada. Esse aqui já é um cavalo, um porte maior. Se você reparar aí, ele já tem um porte maior do que os outros. A gente está falando aqui do puro sangue inglês. A pelagem dele é rajado, galera. Olha isso, cara. Olha isso. Muito bonito, cara. Um cavalo também aí. Diga-se de passagem, muito bonito. Muito raro de se ver na sessão aí com players, tá? O tipo dele é corrida, tá? Só você entrar no estábulo, vai em corrida por o sangue inglês e procura por rajado aí que você vai ter esse belo cavalo aí no seu estábulo. Se você realmente curte aí ter um cavalo com aparência boa, uma aparência bonita, diferenciado, tá? Então, bora para o próximo. Galera, estamos aqui com ele, tá? Um dos cavalos aí, para quem é novo não sabe, mas para quem é mais velho sabe do que eu estou falando. A febre daquela época. Só para quem sabe do que eu estou falando, velho. Para quem é antigo aí, esse cavalo virou febre na mão dos players, cara. Esse cavalo de raro, ele não tem nada. Só agora, na nova geração aí, das profissões que vieram cavalos também diferenciados aí, tá? Lembrando, esses cavalos aqui que eu estou mostrando são cavalos, né, que você não precisa de profissão, tá? Esse cavalo aqui é o multiclasse, é o Missouri Foxtrotter, tá? Pata manchado para vocês, fêmea, uma pelagem excepcional, um cavalo que virou febre, febre na minha época. A galera mais antiga sabe do que eu estou falando. Por onde você passava, você via um Foxtrotter aí, a galera, pela boca da galera, era considerado um dos melhores cavalos do jogo, tá, galera? É o nosso último cavalo aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E se eu deixei de mostrar algum cavalo que você tenha curtido, que você ache bonito, deixa nos comentários aí para a galera passar lá e dar uma vasculhada aí, galera. O vídeo de hoje é esse aí, mostrando para vocês os cavalos mais bonitos do Red Dead Online, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí. Esse é meu ponto de vista. Esse é, né, alguns dos meus gustos aí, por pelagem, por cavalo bonito de aparência, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se possível, deixa like, compartilha. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima.